Nunca acerta o meu nariz Pega uma história clássica como Rapunzel E transforma num thrillerzinho divertido, engraçado Como é que vai? Meu nome é Flynn Rider Seu dia tá bacana? Hein? Pra sua informação, essa é a coisa mais estranha que já fiz na vida Puxa vida, eu tenho mesmo que arranjar uma dessas Oh, oh, não leva a mal, Loura, mas passado é passado É, tem razão, vamos ir Não, não, não